Este orçamento de Estado demonstra uma falta de visão para o desenvolvimento do país e o orçamento setorial para a agricultura e para as florestas não foge a essa regra. Infelizmente para Portugal e para os portugueses, também no que diz respeito à agricultura e às florestas, não há uma visão estratégica e económica para o desenvolvimento, para a coesão territorial e também para uma agricultura enquanto fator de produção e de riqueza para o nosso país. No que respeita à agricultura, temos um abandono total da agricultura competitiva, apenas se olha para a pequena agricultura sem uma visão estratégica que nós se chamamos realmente competitivos em termos nacionais e em termos europeus e mundiais. O mesmo sucede com as florestas, com a passagem da pasta das florestas para o ambiente assistimos cada vez mais a um abandono da floresta enquanto fator de produção, enquanto fator económico, apenas se olhando para um dos lados da equação que é a floresta de conservação. O PSD nada tem contra a floresta de conservação, que aliás acha fundamental, da mesma forma que acha fundamental a pequena agricultura como forma de coesão territorial, mas também não podemos abandonar as empresas, a economia e o fator fundamental que ela é para o desenvolvimento do nosso território, porque só com uma agricultura forte e florestas fortes, com este setor primário desenvolvido e em todo o território é que nós poderemos ter economia competitiva e um bom orçamento para Portugal e para os portugueses que sirva aos interesses de todos.